Oi, gente! Eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal! E o vídeo de hoje é um vídeo... Gente, eu juro, a quinta série que está em mim e sempre esteve em mim, hoje ela está assim, ó... Entendeu? Nós vamos testar a compatibilidade... Calma aí, gente, porque a palavra é difícil. Compatibilidade, é isso? Compatibilidade. Compatibilidade. Obrigada, meu amor! Compatibilidade da Ayla e do Gu. Bom, deixa eu situar vocês no que está acontecendo. Recentemente, minha querida Julie Molina... Voltou. Veio gravar aqui na mansão. E trouxe o filho dela, né? Trouxe o meu filho... Ela trouxe o grupo dela. Pro Ninho, pro Ninho... E a gente notou uma coisa... Explica pro povo, eles já sabem o que é Sans. É porque ela não sabe o que é Sans. Sans é sus. É porque a Camila criou o próprio dialeto dela, vocês já viram, né, gente? Eu estou aqui, o que é Sans? Ela me explicou, tá? Mas, situa o povo aí, Edição. Depois desse clima todo que a gente notou, o Gu fez umas trends no TikTok. Sim, porque meu filho, ele... Meu filho, ele é fanfiqueiro, né? Ele é fanfiqueiro. Ele é fanfiqueiro, ele vai... Pois ele não mandou indireta, ele mandou foi direta. Exato. Porque o povo comentava, ai, e ele curtiu o comentário. Pra confirmar, porque se o povo tivesse dúvida que era ela, ele já confirmava que era ela mesmo. Bota a trend aqui. Então, eu resolvi trazê-los pra gente saber se eles têm a química, o rolezão mesmo, pra eles possivelmente um dia, quem sabe, não é que a gente tá querendo. Até porque eu sou mãe, eu fico com ciúmes, que eu fico vendo esses vídeos, eu fico com ciúmes, tá bom? Eu tô querendo, eu tô querendo. Eu fico com ciúmes, mas ok, porque aí se der, o negócio paga. Tá, namora. Quem somos nós? Quem somos nós? Caça, tenha filhos, tenha um futuro lindo pela frente. Bom, então eu separei uma série de perguntas aqui, pra gente ver se eles têm ali a química. São 10 perguntas. Se eles acertarem acima de 5, eles têm... É porque eles podem, mano, é porque se é pra você querer ficar com a contabilidade lá na conta, a conta também é importante. Compatibilidade. 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 Isso. Porque assim, afinal de contas, se você tá lá, né, querendo ter uma coisa com a pessoa, faz esse teste, gente. Usa o teste da Camila e faça o relacionamento. Porque ela tá precisando também fazer pra ela. Gente, eu pra mim mesmo, mãe, entendeu? Porque a gente tá fazendo três, mas era pra gente. A gente só ia apontar, só que você não pode esquecer que quando você aponta, um tem três. Exatamente, entendeu? Então vamos fazer esse teste em casa? Vamos embora, vamos de teste, então. Vem pra cá, Aileen Gold! Que lindo! Ai, e pra todos lados? Beija, 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 beija. Troca os lados, deixa o meu filho aqui e ela do seu. Mas é que você não pode dar dica, senão você vai dar dica. Não, eu não vou dar dica. Eu quero mesmo que não dê contabilidade. Então tá bom. Eu não quero que vocês dê contabilidade. Eu só com a minha. Não quer, não quer. Ela é a Mayla. Não é a Mayla, gente. A Mayla seria a minha Gerra. É a Gerra, Nora. Nora. Nora é a favorita, ela seria. Bom, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, faça a maratona em Camila Loures, temos dois vídeos por dia. Tem dias, dias, dias e meias. Sábado, domingo! Ai, Mayla. Segue todas as redes sociais e vamos para o nosso teste. Já está alinhado aqui com o seu quadrinho, opções de A, D e A. Não vale roubar, não vale roubar. Vai ter opções, opções. Tá chique, tá chique. Vamos começar então. Pergunta 1. O que vocês fariam nas horas vagas? Ficaria em casa vendo série, opção A. Opção V, vocês sairiam para ver o pôr do sol. Opção C, vocês iriam para a cachoeira. Opção D, vocês sairiam com os amigos. A pergunta é... O que vocês fariam nas horas vagas? Tipo, sábado à tarde, vocês não tem nada para fazer, não programaram. Ah, eu ia ser o D. Já botou? Já botou? Isso, peraí. Na verdade, se eu tiver almoço, se eu tiver associado. É, depende, depende. Se eu tiver almoço, se eu tiver é muito mega chato. Sim, mas no todo, no todo. É, no todo. Todo colocou? Virem. D, A. Sairiam com os amigos, ficarem em casa vendo série. Eu só mais ficaria em casa vendo série. Olha, eu vou ver isso. Não, não, não. É, mentira. É, mentira. É, mentira. É, mentira. É, mentira. A Ayla definitivamente é A. Ela não é muito associada. Ela nem sai, eu vejo nos stories. Ela não sai no final de semana. Ela fica em casa vendo série com os meus pais que ela gosta. Então A. Ela quer, é, olha aqui. Aqui. Gente, a gente tá obrigando ela na boada. Não, não. Eu sou os amigos, ela não sai. Ela não sai. Ela fica em casa. Tu para de mentir. Tu para de mentir. Tá bom, gente. Olha aqui, eu quero dizer que outra coisa. Quando você quer ficando, você tá ficando. Ou quando você tá de rolo com alguém. Você não quer ficar encontrando um amigo mesmo, não, gente. Entendeu? Tu quer ficar ali quietinho. Então tu pode parar com essa mentira. Gente, então eu vou botar A, então. Não, 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 não. Pronto. Foi zero ponto. Mas seja sincera. Passa essa fada. Vamos continuar esse teste aqui que eu tô ficando já revoltada no primeiro dia. Continue me dando orgulho, meu filho. Eu sou caseiro. Eu sou para casar. Ah, mentira. Eu eduquei certo. Vamos lá. Dois, hein. O que vocês prefeririam no restaurante para comer? Tipo assim, o que vocês pediriam... É porque eu não sei ler, né? Aí eu ainda tentei dar uma maquiada na pergunta para parecer tão burra. É o que vocês pediriam no restaurante para vocês comerem. Beleza? Vocês estão lá juntão, não, não, não. A, pizza. B, japonesa. C, sanduichão. D, macarrão. Mas esse restaurante não tem muitas opções, gente. São essas quatro. São essas quatro. Eu já coloquei. Não inventa risoto, não inventa churrasco, não inventa T.F. É essa vibe mesmo ali, entendeu? Virou? 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 Três, dois, um. C, A. Pizza? Eu gosto de fazer isso. Ah, tudo bem. Nenhum ponto até agora. Isso é pizza? Ô, gente, japonês não é pizza. Pepperoni ainda. Se eu tiver a opção de escolher, amiga, entre sanduíche e pizza, eu vou no sanduíche. Eu ia na pizza. Você ia na pizza. Ah, tá vendo como que a gente se completa? Vocês se completam. Família. Próxima. Onde você levaria ele ou você levaria ela para o encontro? Vocês já namoram, tá? E vocês sairiam no sábado à noite. Vocês iriam no cinema, opção A. Na opção B, vocês iriam para um restaurante. Vocês iriam, na letra C, para a igreja. Ou na D, numa resenha com os amigos. Ai, velho, pensa direito. Paralí. Ai, gente, ó. Eu tô começando a achar que não tá indo, né, Glória? Ah, não, tá indo. Tô achando que não vai, tô achando que não vai. Tô achando que não vai. Beija, beija. Beija, beija. Sensacional. Quais são as alternativas? Eu sou o coraçãozinho. Eu comprei. Cinema, restaurante, igreja... Quem me conhece, sabe? Vamos ver. O Isaac tá aqui. Vamos ver se é ele e a Glenda também. Glenda tá vigiando também. Eu amo que tem toda a estrutura. Tem a Sofia pra desmentir ele. A Sofia tá bem ali. Tem a Glenda, tem o amigo. E a Sofia tá de make-up, olha lá, ó. Tá me orgulhosa. Tá ligado de fazer grupo tudo quando eles namorarem, tem o vídeo? Olha aqui no primeiro pitch deles. Vai passar, vai passar no pesamento. Vai. Vocês virem, virem. Três, dois, um. Eu... Ah, não, gente, ó. Ah, não. Namora. Eu ia pra igreja. Eu ia pra igreja. Eu ia pra igreja. Ah, não. Você iria pra igreja. Nossa, desviado. Deu o quê? Resenha com os amigos. Tá namorando já, você vai encontrar com o amigo? Ficar de boa. Escutando um pagode, comendo churrasco. Nossa, olha, gente. Eu quero dizer que quando você tá namorando, muita gente afasta dos amigos, né? Isso é ruim. Realmente isso é ruim. Mas você tem que ter o tempo de qualidade com o seu cônjuge, né? Então assim, essas resenhas com os amigos, elas têm que diminuir, entendeu? Ou não também. Ou não também. Vocês podem ir juntos, mas... Faz se eles quiserem. Faz se eles quiserem. Mas não ganharam o ponto. Não ganharam o ponto. Nossa, tá muito ruim. Próximo, amiga. Vamos lá, vamos lá. E mais uma, hein? Vamos tá, vamos tá. Agora eu vou. Conexão. Gente, espera. Dá a mão aqui vocês dois pra passar a conexão. Tá aí, ó. Pra você aí de casa... Au! Eu tava fazendo a conexão deles. Espera aí, volta que é uma conexão. Conexão, conexão, conexão. Pra você aí de casa que tá shippando o casal, não fica triste. As Liz também não vai dar bom. Mas vai dar certo no final. Calma, eu vou me esforçar agora. Eu também vou. Vai dar certo. Qual viagem vocês fariam juntos? Pra qual lugar? Já namoram. Vocês já namoraram. Vocês têm dinheiro pra caramba na conta. Pensa nisso. Pensa nisso. Pensa nisso. Pensa nisso. É muito difícil essas alternativas. Não, é porque tem várias coisas. Tem várias coisas. Cada um é num estilo, é numa vaga. É, uma vaga. Então pensa no casal. Tá, tá. Já pensou? Virem. Ai, por favor! Encerrando os fates aqui. Eu achei que não ia... Ó, sabe o que o mais é legal? Que no início essa safada aqui tá assim. Eu não quero que eles namorem. Eu não quero. É um namorado que faltou. Falta um foguete. Longe de mim. Mas é que... Eu pensei seriamente em colocar a Grécia. Eu achei! Mas Paris é mais chique, né? Paris é muito romântico, é romântico. O que vocês iriam pra Paris? É clássico. Eu pensei numa coisa e falei... Uma coisa da meu vagabundo. Próxima, próxima. Qual música vocês colocarão no carro pra vocês ouvirem juntos? Ó, Fique, ó. Vocês estão indo pra praia, tá indo pra Búzio. Aí vocês estão de carro, ele tá dirigindo, tá? Eu sou BMW. Ó, você tá ali do lado, entendeu? Vai ali bem, tamo viajando juntos. E você vai pôr uma música, uma playlist pra vocês de viagem, certo? Você vai colocar uma vibe sertanejinho, sertanejinho, tuts, tuts. Um funk, tats, tats, tats. Um pop, um pop, né? Ou um trap. Aqui estou, mais ou menos. Eu não posso ir contra minha efe. Eu também não posso ir contra minha efe. Firem a... Eu sou do sertanejo, gente, me desculpa. Não, eu também não sou do sertanejo. Mas não tem nada a ver indo pra praia. Nossa, a Raina é muito pop. Não tem nada a ir pra praia, gente, num sertanejo. Eu não acho. Tudo bem de fácil. Ah, eu também não acho, mas sertanejo é sertanejo. É verdade. É verdade. Mas tá, você abriria a mão do seu sertanejo por um pop da PlayStation? Eu também abriu. 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 Comédia. Eu coloquei romance. Ah, eu coloquei romance. Ah, eu coloquei romance. Ah, ah, ah. Peraí. Porque você só assiste amor e fechero, né? Eu sou do riqueiro, né? Você só assiste... Pode falar. Não, mas agora eu vou falar a favor dela. Sabe por quê? Não, mas agora eu vou falar a favor dela. Não, agora eu não vejo comédia, sabe por quê? Mas aqui, ó... É romântico! Ela chora! Caroto que chamei! Barraca do beijo! Amor e Verona! Ela não assiste com ele! Ele chora assistindo filme de romance comigo! Ela também! Eu vou dizer, eu falei pra ela assistir Vizinhos, a mãe dela botou lá pra assistir, deu 15 minutos e ela saiu do filme Vizinhos, que é comédia na Netflix! Ela saiu! Amor e Verona, ela saiu? Não saiu, assistiu tudo! Eu quero amar, eu quero amar! Eu pensei numa coisa geral! O meu filho é romântico! Ele é romântico! Ela ia chorar! Ele é romântico! Eu sou pra casar, não sou da resenha! Eu fiquei defendendo essa aí, realmente! Nem três tá batendo! Quantos filhos vocês querem ter? Essa vai! Essa vai! Opção A, 1! Opção B, 2! Opção C, 3! Opção D, não quero ter filhos! Quem me conhece sabe! Quem me conhece sabe também! Quem me conhece sabe! Eu, 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 eu sabia que ia botar um, eu e dois meninos e uma menina que eu quero! Eu, meu sonho é de um casal de gêmeos! Eu já falo documentistas e falo que é um documentista! Então, mas pra dar compatibilidade! É mentirosa, Ita! Não! Pra dar compatibilidade! Pra dar compatibilidade, mãe! Você então roubou a resposta dele? Não! Pra dar compatibilidade, que esse é um negócio, entendeu? O meu, eu queria ter três mil. Eu sabia que era uma coisa geral. Consciência dos dois. Consciência dos dois. Eu coloquei dois. Mas você teria três? Teria. Eu teria dois também. Tá muito bem. Gente, com dinheiro na conta, eu posso ter dez filhos. É verdade. Eu não sei mais o que tá rolando aqui. Mas a gente acertou. A gente queria mais filhos. Eu acho que a gente sempre fez as coisas. Você se considera romântico? Sim ou não? Essa é só sim ou não. Ah, essa não tem erro, né? Ou tem, né? Ou tem, né? Porque depois do andamento do vídeo, você vê que deu o que vai virar. Pode virar? Ah, né? Sim. Ah, porque eu cheguei a água. Tá bom. Agora vocês têm dois desafios. O primeiro, vocês vão dançar uma música juntos. Que eu e a Júlia vamos escolher da nota pra dança de vocês. Juro. Bom, nada mais justo do que a música que no primeiro dia que eles se conheceram, eles dançaram, né? Dandelions. 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 Eu abro, velho. Dandelions. Então, ou dá o play e vocês fazem o que vocês quiserem. Nossa, vai dar muito tempo. Aí vai de vocês. Gente, o que a gente fez, a gente demorou 30... Não, não. Mas não é do jeito lá. É do jeito como vocês dançarem. Se sentirem mais próximo. Se sentirem mais próximo. Entendeu? Você pode esperar ele vir te buscar. Ai, gente, não conseguiu. Que bom. E é isso. Não, calma. Pode esperar que eu vou te buscar, tá? Aê! Aê! Uouuuh! Uou! Vou dar um play, vou dar um play. Lingo! Eu não ganho gente. Eu não ganho mais nada, vai. Eu tenho certeza. Para de conversar, curte o momento. 'vecala a boca! Não, não acabou. Vem cá, vem aqui. Vem cá, vem aqui. Gente, meu carro não quer. Gente, acabou assim. A gente tá fechando o outro. A gente tá caindo, a gente ficou largada. Amor, é só de mãe. Isso, abraça ele, amiga. Curte a vibe. Aquele filme se eu fosse você. Eu amo, eu amo. Pronto, eu adoro. Pronto, gente, é isso que eu quero. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Agora faz assim, ó. Abraça aqui, assim, no pescoço dele. Isso, deixa só curtir a vibe. Isso, isso, isso. Gente, a gente quer excluir a Ayla desse vídeo. Eu não quero mais. Eu percebi que ela fica com vergonha quando a gente tá perto também, quando a galera tá próxima. Gente, eu fico muito com medo. Eu não vou ter que fazer essas coisas. É sério, gente. Quem me conhece sabe. Quem me conhece sabe. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Temos uma última atividade pra vocês. Que é... Faça uma cantada para o outro. Podem pensar. Gol, pode fazer a sua cantada. Ai, conversa comigo? Aham. Então, levanta. Vem. Tem que fazer. Olha, a gente tem muita atitude. Parabéns. Eles estão muito bem. Eu criei muito bem. Eu criei muito bem. Eu criei muito bem. Eu criei muito bem. Se eu fosse um gato, passarei minhas sete vidas com você. Ah! Fofo. Achei fofo. Achei fofo. 10. Pela atitude, tudo. Nota dó. Nota dó. Nota dó. Ela sabe quem é. Não, mas é porque ele é fofo mesmo. Se fosse uma cantada meio trouxa, não ia combinar com a personalidade. Exatamente. Então é isso. Você, amiga sua. A minha. Agora é a sua vez de ajoelhar, vai. Vai! Eu não vou ajoelhar, mãe. Meu celular tá estragado, velho. Tá faltando seu número de número. Oh! Muito bom, muito bom. Gostei. Achei boa. 10. Achei boa, mas não do jeito que ela falou. Eu vou empalhar, eu vou empalhar. Ai, gente, mas é isso. É isso, gente. Agora senta aqui, porque vocês não conseguiram. Vocês tiveram quantas? Duas, né? Duas que deu uma contabilidade. Não, e uma porque eu menti. E uma porque eu menti. E uma porque eu menti. Deu meu gosto. Então assim, vocês realmente não tiveram compatibilidade. Mas... As pessoas podem deixar aí nos comentários se eles querem uma parte 2, talvez. Mas eu tenho um último desafio aqui. Ah, não. A carta da vanga. A carta da vanga que eu tirei. Porque eu imaginei que isso podia acontecer. Tá. E o último diz o seguinte. Qual a possibilidade de 0 a 100 de vocês ficarem? Ah, Brasil! Peraí, peraí. Peraí. Calma. Vocês não vão escrever. Vocês não vão escrever. Só que... Não vão escrever? Por quê? Porque se for acima de 50, a possibilidade de vocês darem um beijo, rolar algo entre vocês, compensar, ficar... Você vai levantar e vai dar um beijo no rosto dela e dele. Mas o primeiro... Gu, você começa. Eu? Acima de 50, você levanta e dá um beijo nela. Abaixa de 50 e pode ficar ali. 5, 4, 3, 2... E agora é a Ayla. Mas antes da Ayla, pra gente ver se ela vai levantar, se ela vai ficar, deixa o like. Pelo amor de Deus. Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Isso não é fic. Isso é real. Maracota. Maracota. Bom dia. M.M. 1, 1, 1, 1, 1. Ayla! Vossa máxima de 50, você levanta e dá um beijo no rosto. Vai, meu caralho. Você fica aceitada. 5, 4... É agora. 3, 2... Atrapa na ponte! Atrapa na ponte! Atrapa na ponte! Atrapa na ponte! Uhu!